Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Chrono Trigger, lembra da versão de PC, mas também tem para Super Nintendo, Nintendo DS, Playstation 1 e celulares. Ok pessoal, eu acho que nós temos que sair daqui, mas eu não lembro como. É por aqui que sai, aqui é uma dungeon, né? Eu não sei como que sai daqui, aqui é uma dungeon, ou não? Ah não, ou é? Não, caverna da terra. Não é por aqui não. Ai ai, vamos lá. Vamos procurar a saída desse negócio aqui. Quero que seja por aqui, né? Por baixo. Deixa eu ver se é por aqui. Aqui está o hotel. Mas será que eu vou ter que ver no... É, o jogo da vida, do RPG da vida. Não sei nem como que sai. É um tanto quanto confuso. Vamos ver se eu consigo sair daqui. Será que é aqui por cima? Mas não faz sentido se for aqui por cima. Ok. Sai para o lado certo. Não sei como, mas... Sai. Vamos voltar aqui para a nave. Vamos para o fim dos tempos. Vamos enfrentar lá o nosso... Amiguinho novamente. Não! Ah meu Deus, será que aqui não... Onde que o lavo está, né? Vamos lá, fim dos tempos. Vai dar certo. Então, sair. Aqui eu vou... Ah, deixa eu ver. Ah, todo mundo meio que evolui junto, né? Acho que eu vou ficar com esse grupo aqui, não sei. Encontrei um personagem só. Acho que essa aila aqui... É melhor que o frog. Todo mundo evolui junto. Eu pensei que... Ah, enfim. Ah, deixa eu ver. A Marla... Ou o... Acho que eu vou deixar a Marla. Porque essa Marla aqui de ataque também, ela é muito... Hum... Esse frog tem uma... Uma marginária. Uma curinária, né? Eu vou deixar assim. Vamos salvar aqui. Slot 5. Esse é o 25º... É... Vídeo. Vamos lá. Vamos para o fight. Eu já vou de frenesi. Nossa, ataque em área. Brutality. Parafuso. É... Já foi para o saco. Parafuso. Vamos pegar nele. Lançar rochedo. Errou. Será que é só ataque... Ataques mágicos? Hum... Acho que é só ataque mágico. É, olha lá. Ataque físico, não. E ele está... Brutality. Está doido. Deixa eu ver o negócio. Do grupo. Então é ataque mágico. Eu vou pegar... O robô. Vamos lá. Mais uma tentativa. Vou dar o relâmpago. Sarar. Relâmpago. É... Cura laser. Vamos ver se eu dou conta, né? O problema é que o robô está muito... O robô não está dando... É... Na verdade, meu time não vai dar conta, não. Então, vamos continuar com o jogo normal. E... Depois eu venho aqui, então. É, tive que sair daqui de... De fininho. Levei um couro. Antiguidade, pra nós continuarmos... É, vamos pra antiguidade. Pra nós continuarmos... O detonado, depois de... Sofrer aí. Acho que é pra cá que tem que... Botar aérea. Esse mapa é bem confuso. Bem confuso. Não só esse mapa, mas todos os mapas aqui. Tá muito à frente do tempo, né? O que eu faço pra ir lá no castelo? É o tal do jogo muito à frente do tempo? Tá tão à frente do tempo, que eu não cheguei nesse tempo ainda. Botar ele. Eu acho que eu tô indo pro... Pro castelo. É, por aqui. Deixa eu ver... Cajar. Não sei se tem coisa aqui pra vender. Deixa eu ver essa mulher. Não, eu só quero... Comprar itens aqui, eu não quero... Ah, você. Acho que vende, né? Se eu responder, sim. Não tem compaixão por mentiroso. Ahn... Eu tinha que responder, não. Deixa eu entrar aqui em Cajar. Deixa eu ver. Eu nem sei se... Se tem coisa nova pra vender. Vamos ver aqui. O gente que carrega é o da Shala? Não. Bem-vindos. É. Hum... Ok. Comprar aqui. E... Ih, já acabou a minha grana. Tá, eu vou vender algumas coisas aqui e já volto. Ok, pessoal. É. Vendi aqui. O que deu. É... Mas ainda não consegui... É... Tudo que eu gostaria de comprar, né? Mas, tá bom. Ahn... Pera aí. Tem que sair daqui. Vem pra cá. Mais um portal. É... Pelo... Uh... Meu Deus. De novo. Eu vejo o portal e já entro. Eu tenho que sair do segundo aqui. É... Nós vamos enfrentar um... Boss aqui. É... Eu não sei se vai ter um... Save Point. Eu queria subir ali. Acho que ali é um... Um hotel gratuito. Eu não sei se vai ter um save point aqui antes. Oh, caramba. Eu sempre tento entrar ali, mas... Deixa eu ver se vai ter. Se não for... Ah, tem. Eu vou com esse... Com esse time mesmo. Vamos lá. Vamos ver se eu dou conta desse boss. Ha! Por que que aquele profeta teve permissão para entrar enquanto eu estou preso aqui? Aguardando um lugar como este. Ah, vocês vieram. Decidi deixá-lo sozinho antes. Esperando que vocês pudessem fazer... Aquele profeta mostrar sua verdadeira identidade. Mas vocês agora são inúteis. Agora serão apenas história. E fight. Vamos defightar aqui. Perdão seu PV ao meio. Tá. Ah, eu vou de... De, de, de... Não. Eu vou... Ataque aéreo. E você... Você vai dar um raio de cura nele. Nossa. Aí fica difícil. Ele vai ficar contra-atacando? É. Ele vai ficar contra-atacando. Sarar. Vamos derrubar ele aqui. Nossa, eu errei. Por que que você contra-atacou? Não, não, não contra-ataca não. Contra-ataca não. Eu errei. Sarar. E... Cura laser. Vamos fazer o seguinte. Já que você está errando... Onde frenesi? Vamos testar o frenesi aqui. Vamos ver. Vamos ver. O frenesi vai ser a minha última. Ah. O pessoal. Três? Olha que cura que restaram. Espera aí. E raio de cura para você. C. C. Aô. Você vai de frenesi. E você vai de sarar. Tá difícil essa evasão aí. Pura laser. Pura laser. Sernesi. 1, 2, 3 Beleza Droga Ganhamos? 1000 XP, 30 de PT Não! Não posso ser derrotado agora Não sem a vida eterna em minha posse Maldito Acho que é pra nós entrar nesse portal aqui Vamos lá então Ok Pensei que ia ter uma cutscene aqui, mas não Não vai pra Só esse caminho mesmo Ou pra um save point Ah, eu vou usar É, tô todo bichado Vou usar um Abrigo Eu fui conferir se eu tava bichado mesmo Porque Às vezes eu Sei lá, eu tenho esperança que o jogo É Recupera, né, meu Meu HP Sinta a energia negra enchendo nesse lugar Algo assustador, Gitas Xa lá, eleve a potência da Máquina Mamona ao seu limite Xa lá, você se atreve a me desobedecer? Tudo bem, mamãe Ai, que esplêndido Ai, que esplêndido Observe o incrível poder de Lavos Ai Ok Ok Pessoal Não sei o que tem que fazer aqui O que é isso? Inimigos Eu vou dar um alto aqui Escuto o fantasma Que legal Alto não funciona Alto Alto não funciona Então vamos de Não, só pega um, não Só pega um, não Aí Escuto o efeito dissipado Posso bater agora? Posso Vamos para o lado direito Aqui Depois eu Vou para o outro lado Ele não gosta de sapos Deixa eu Deixa eu ver o que tem no inventário Tem umas poçõezinhas aqui Acabar de gastar essas poções Já não Oh É um eterno Não, mais fraco Isso aqui já é melhor Então já vou passar esse Elmo radiante Ah não Elas não usam As meninas não usam Tá Não há pena Para cá não Já foi tudo para o lado direito Então vamos voltar Para cá Para cá não tem nada Vamos explorar mais aqui Eles tem uma Uma certa Ou meu time está muito fraco Eu não duvido disso que está acontecendo Ou eles tem uma Uma proteção contra Danos físicos Olha Tem que Atacar várias vezes Para É E vai no sapo Não adianta O negócio dele é sapo Eu vou em técnicas Aqui mesmo Vou usar do próprio sapo Lamber Lamber você mesmo Sapo Tá Aqui não vai Ué Eu já fui aqui Eu tô perdido Acabei de me dar andando E já tô perdido Ah meu Deus Eu não entrei Para o outro canto É Tô vendo que eu vou sofrendo Essa dança Sofri por Burrice mesmo Eu tava aqui embaixo Aí ó Eu tava lá embaixo Tá muito à frente Do seu tempo É que eu não entendo É que esse jogo Tá muito à frente Do seu tempo Eu vejo que Todas as reviews Do jogo O jogo tá muito à frente Do seu tempo Não pode não Você não pode criticar O jogo Tá muito à frente Do seu tempo Tá bom Mas vocês viram ali Que eu entrei Em outro canto Mesmo um jogo Muito à frente Do tempo Não faz sentido Tá Traje eterno Traje eterno As meninas Não Ó Melhor Vou passar Para as meninas Eu tô lembrando O negócio seguinte Vamos ver aqui É Opa Braço de Kaiser Acho que é um Um acessório Isso aqui Canal de força Mais seis Força mais quatro Evasão Cadê o braço de Kaiser Não é Velocidade Decisão A meta Força e defesa Não Eu não sei O que eu coloco Nele Eu quero colocar Mais Mais dano Força O que é isso Então Isso aqui é de Kaiser Quer ver que é um Consumível Agora eu Eu me perdi Será que é Uma arma Ah É uma arma Entendi E vamos de batalha Aê Coloquei mais força É Esses voadores aí Eles são Mais difíceis mesmo No ataque físico E tá indo em cima do sapo Ganhando XP Tá bom Deixa eu explorar tudo aqui Pra cá não vai não Pra cá não tem nada não Ah Tô preso Não consigo voltar Calma Nossa senhora Eu quero fazer um espaço tão curto ali pra andar Isso aqui é o que É inimigo É um teleporte Não sei Isso aqui tem um baú aqui Arco sônico A menina que usa arco é a Marley Né Opa Já melhorou Bastante Tô tentando evitar aqui as batalhas É pra cá Eu acho que É isso E aqui pra baixo é o que Aqui é Ah Acho que esse aqui é o caminho certo Esse aqui é o caminho certo Que eu vi lá Tá então Vou explorar mais aqui É não tá difícil Só é chatinho de morrer Um baúzinho ali E o que mais aparece É esses Morcego de Olho único aí É os mais chatos de matar Pelo menos no ataque físico Onda de choque O que é isso? Onda de choque Onda de choque Será que é um Acessório? Não Deve ser uma arma então Onda de choque Nossa E aumenta muito Pode causar confusão Aumenta muito o ataque E Ainda causa Ali onde que eu passei Peguei até o baú ali Tá Deixa eu ver se eu Não deixei nada pra trás Ah Tem um Baúzinho ali Tá certo Aqui eu não explorei Não Inabilitou Deu usar a técnica Mas nem técnica Eu tô usando Só ataque físico Vamos ver aqui Sabre Nossa Brutality Tem umas Parte de armas Aqui tem umas armas Será que eu tenho que ativar isso aqui? Protegido pelo escudo Tá Deixa eu Mandar um Um ataque Aqui Vírus Supersônico Deixa eu ver Para raio Não Ataque X Não Fluxo cortante Vai de fluxo cortante Vamos de Sapo voador É Não tirou nada Vamos de relâmpago De fatiar Ah Foi Chato Para morrer Vou voltar aqui Não sei se eu ativei Esse Esse negócio Ativei Aqui Eu fui aqui Tem essa mulherzinha ali Não sei se é para ativar ela Aqui eu acho que eu fui Deixa eu ver Acho que eu fui aqui Ah Esses mais chatinhos Mais chatinhos sim Para matar no Ataque físico Se bem que aqueles fantasminhas Lá que eu Que enfrentei também É bem chatinho Acho que é isso Para cá Já 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 peguei o baú ali Vamos continuar então aqui Acho que aqui que é o caminho certo Essas estátuas Essas estátuas Assim É O dano está alto O dano está alto Então vou deixar no Então vou deixar no Ataque físico mesmo Ok Será que tem que ativar alguma coisa aqui Essas estátuas Não Só deixa eu ver Um Dar uma curada aqui Usar do sapinho Lambert Dar uma curada aqui Vamos lá Vamos lá Acho que vai ter batalha aqui É Isso mesmo O dano está alto Então vou deixar mesmo no automático Ataque combinado Apesar de ser uma marginária Assim É Aplica pouco dano Então Só é chato Né Vamos lá Fica Fazendo meus Os personagens errarem Os ataques Toma Dá certo também Nossa Está bonito É por aqui Mais bastante inimigos Deixa eu só Dar uma lambida aqui Só para garantir Eita Esse fica atirando Estou fora Tem que ativar alguma coisa Aqui Não Ah Mas o cara saiu Né Acho que dá para Para administrar No automático Deixar no automático Qualquer coisa eu tiro Aqui Enfim Não Tem perigo De dar game over Aqui não Ok A pedra dos sonhos Vem sendo usada Por todas as eras A máquina mamona E o pingente São derivados dela Assim como esta faca Somos as personificações Das esperanças de Melchior Trancafiadas nesta faca Nesta faca Corram Você pretende confrontar A rainha O futuro está em suas mãos Ai Posso senti-la A pulsação da vida eterna O que é essa energia negra? O que é essa energia negra? O que é essa energia negra? Ah Tanto tempo Tanto tempo havia esperado A rainha está louca Ok Deixa eu salvar aqui Bem pessoal Deixa eu salvar aqui mesmo Deixa eu usar um Um abrigo Ok Esse vídeo vai ficar por aqui Pessoal Já deu um tamanho bom aí Vejo então vocês no próximo vídeo Falou e fui Fui